Olá, tudo bem? Este é o canal Renda Turca e Artesanatos. E olha que sugestão legal, o meu irmão encontrou alguns troncos, foram cortados recentemente e ficou olhando, pensando, decidiu levar pra casa pra fazer as floreiras. Ele me deu essa e algumas pra minha irmã. Na minha floreira, ele trabalhou com a ferramenta formão, foi fazendo os sucos e agora eu vou plantar as minhas calanchões, todas essas que estão aqui na mesa. Então, com um pouquinho de paciência, ele fez todo esse trabalho e agora entra a parte, né, de preparar a terra com substrato, adubação, tudo certinho pra colocar as mudinhas. A minha irmã já fez a floreira dela, já plantou e as mudinhas já estão florindo. Tem muitas mudinhas com botãozinho e muitas mudinhas já com as flores abertas. Então, depois, quando a minha floreira já estiver pronta com as mudas plantadas, eu vou fazer um novo vídeo e vou mostrar pra vocês como ficou. Por enquanto, eu vou mostrar só essa parte que está pronta, né, que é a floreira com os sucos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!